E aí, pessoal? Eu sou a Natália. Eu acabei de sair da sessão com o Romani e, assim, tô um pouco surpresa com o resultado porque antes eu vim, assim, com um sentimento muito de ansiedade, de insegurança e medo no futuro e, assim, em tudo que acontece, né? As peculiaridades da vida mesmo, o sufoco que a gente passa no dia a dia. Então, isso tudo me deixava muito ansiosa. E aí, eu procurei o Romani e ele me auxiliou, assim, a buscar dentro de mim quais eram os motivos que estavam me fazendo sentir isso e de que forma que eu poderia mudar o foco, pensar de um outro ponto de vista. E isso me fez me sentir muito bem porque eu me conheci mais de uma forma que eu nunca tinha parado pra pensar antes e me fez sentir, assim, uma gratidão enorme. E eu agradeço muito a você, Romani, por ajudar as pessoas e por fazê-las sentir esperança e não deixá-las desistir de quem elas são e de ser o melhor que elas podem se tornar. Então, é isso. Eu aconselho muito vocês irem aqui conversar com o Romani, trocar uma ideia com ele. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida de vocês, viu? Obrigada.